Bom, eu participei do curso de jovem empreendedor rural com foco na produção de arroz, né? E através desse curso eu tive a possibilidade de adquirir o equipamento com recursos do SC Rural. Como a gente implantou aqui o sistema de plantio em solo seco, a gente começou a fazer também o uso do plantio direto, né? Então a gente faz a incorporação bem antecipadamente, então essa palhada aqui fica protegendo o solo nesse período entre safra e quando chega a época de plantio o terreno já está pronto para ser plantado, né? Isso me reduz muito o custo com o preparo de solo.